39 anos Todimo, aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão Todimo. Porcelanato 61 por 1,20, esmaltado, polido e retificado, R$ 99,90. Bacia Deca Quadra, R$ 529,90. Coifa Grato Inox Vidro, R$ 1.499,90. Tinta Metalatex Fosco Perfeito, R$ 449,90. 39 anos Todimo, uma vida toda ao seu lado. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você pode ajudar no Hospital do Amor de Campo Grande, comprando o MSCAP e cedendo o direito de requete. Uhul, eu ganhei! Eu estou acreditando até agora. Tem que comprar, gente. Vamos comprar. Eu já comprei a minha. Dessa próxima semana já está garantido. Ela já ganhou e você pode ser o próximo. No Super Giro, 20 prêmio de R$ 1.000. No primeiro sorteio, R$ 7.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG. E no quarto, um chip Renegate zero quilômetro. MSCAP. Me ajude e concorra. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo o cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando estou numa reunião de negócios, pensam que eu estou num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas. Um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Salve, salve RCN. Eles estão no ar o programa esportivo de Três Lagoas. RCN Esports. E nesta quinta-feira, teve rodada da Copa do Brasil. E já vamos começar falando dele. O São Paulo, nada mudou. Venceu e se classificou. O São Paulo venceu o Juventude por 2 a 0 com gols de Arboleda e Igor Vinícius. A partida, válida pela terceira fase na Copa do Brasil, é responsável por classificar a equipe de Rogério Senne para as oitavas de final da competição. O São Paulo iniciou a rodada decisiva com o domínio da posse de bola. Mesmo sem muitas chances criadas nos primeiros momentos, o jogo começou bem movimentado para os dois lados. Porém, ambas as equipes contaram com alguns erros individuais. Arboleda foi o responsável por abrir o placar para o São Paulo. No segundo tempo, Igor Vinícius fechou o placar. Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o Cuiabá no próximo domingo, às 16 horas, no Morumbi. Pois é, o São Paulo venceu o Juventude, se classificou para as oitavas de final, mas o time não agradou o Rogério Senne, que estava brabo durante a coletiva de imprensa. No último jogo do Fortaleza, nós tomamos o gol de uma inversão de jogo, que o Pikachu faz o gol nas costas do Elita. No jogo em Caxias contra o Juventude, nós tomamos um gol de uma inversão da esquerda para a direita, nas costas do Igor Vinícius. Acho que é o Pita que ajeita para dentro a bola, ou alguém ajeita... Não, desculpa. O Matheus, o William Matheus ajeita a bola para dentro e o Pita faz o gol. Então, assim, acho que nós não... Nos últimos jogos, nós não estamos jogando muito bem nos últimos jogos. Acho que, tecnicamente, nós caímos um pouco. E ontem eu sementei no treinamento essa formação e me senti um pouco mais seguro, que a linha de cinco cobriria melhor as inversões de jogo do Juventude. E com o Léo e o Diego, são dois jogadores que têm... Eles conseguem, têm como característica o Léo por ter jogado de lateral e o Diego pela facilidade de arranque, de conseguir ganhar espaço. Ganhamos mais amplitude de campo com o Reinaldo e com o Igor Vinícius. Dois centro-avantes de área para ter justamente nessas bolas de linha de fundo, cruzadas pela frente ou pelo alto. E como nós perdemos o Nestor pouco antes do jogo, e o Colorado também lesionado, nós temos dificuldade nessa função. Nós baixamos o Igor Gomes com o Neves para fazer lado a lado. O Neves joga melhor assim, lado a lado. E colocamos o Alisson centralizado, mas para ter um pouco mais de segurança em bola aérea. E pelo fato de o Igor Vinícius ter como característica principal a ofensividade, jogar no fundo. O Reinaldo, já um jogador que tem bom cruzamento, chega à frente. Nos primeiros 30, 40 minutos, deu certo. No final do primeiro tempo, o Juventude, eu acho que começou a se organizar melhor. Eu achei que a ideia preferiu voltar para uma linha de quatro. E foi, acho que correto, porque entrou os dois pontos, né? Realmente o time de São Paulo vence, mas não convence. Essa é a verdade. Na Vila Belmiro, o Santos é mais Santos. E goleou o Coritiba e também se classificou na Copa do Brasil. O Peixe é imbatível na Vila Belmiro e conquistou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Coritiba por 3 a 0. Com o resultado, a equipe reverteu a derrota por 1 a 0 no Couto Pereira, jogo de ida da Copa do Brasil. Os gols do Peixe foram anotados por Marcos Leonardo, Madson e Rodrigo Fernandes, todos no segundo tempo. Vitória com cara de goleada, que poderia ter sido até maior pela postura da equipe da partida, que dominou o jogo do primeiro ao último minuto, mostrando sua força em casa e confirmando o bom momento do time na temporada. Vamos direto com o Naka Santista. O Naka Moritão, você tem que colocar o hino do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Santos, o Santos é Brasil. O Naka Moritão é o nosso diretor. Aí, Naka. Pô, Naka. Se é seu time, Naka, aqui você tem moral. Santos, bora, roda o Fábio Bustos aí falando na coletiva. Muito, muito mal, como bem disse você, no primeiro tempo. Por sobre todo, nos primeiros 15, 20 minutos, muito mal. Mal em la intensidade, em la marca, em la recuperação. Sem sacarle méritos a Curitiba, que tem seus méritos por todo o trabalho que fez. Então, nós tivemos muito fracos, muito fracos, dando espaço, não pressionando, não marcando, não lutando cada pelota como tem que ser. Mas não podemos ficar só com isso, é verdade o que você disse. O Pablo nos salvou, no menos de 3, 4 jogadas claras de gol. O gol é um erro nosso, perdemos pelota no ataque e é uma contra. Mas depois, é impossível não comentar o que nos vem passando todos os partidos, todos os jogos. Há um penal. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. ETC, Todimo, agente da seu para construir. Sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. ETC, agora!